Se liga nessa história, depois que Thanos eliminou os Vingadores da Face da Terra e retornou ao seu trono, um Chitauri acabou com sua paz ao dizer que a chapa estava esquentando na órbita Chitauri Prime. Uma chuva vermelha então cai e faz Thanos sentir uma presença familiar. O autor daquela devastação era um motoqueiro fantasma cósmico, um dos arautos de Galactus, que naquele momento executava as ordens de outro tirano. Aquele motoqueiro fantasma era do futuro. Ele era tão louco quanto Thanos, e sabia que o Titã Louco queria destruí-lo por conta do estrago que causou. Porém, o Titã Louco não conseguiu fazer nada depois de ser enrolado na corrente forjada com os ossos de Citorak. Em seguida, uma joia do tempo foi apresentada. Thanos foi arrastado para o futuro e entregue para um rei muito mais poderoso, que declara Thanos o verdadeiro vencedor. Sabemos muito bem sobre a Cruzada do Infinito, onde Thanos mostrou sua força e intelecto apenas para surpreender seu grande amor. Porém, como a morte nunca foi até ele, em um futuro bem distante, Thanos provou ser não somente mais poderoso, e sim mais inteligente que qualquer entidade. Galactus, Fênix, Vigia, os Vingadores, todos caíram. Então, cientes da grande ameaça existente no universo, os Celestiais foram enfrentar o Titã Louco também. Certo que não iria se ajoelhar perante ninguém, Thanos fez aquela luta durar não mais que um simples sopro. E nas ruínas daquele pequeno mundo, utilizando o que restou dos Celestiais, Thanos construiu um templo para viver o resto da sua eternidade. Thanos formou uma aliança com o espírito de vingança, mas seguiu sendo o rei de ninguém por milhares e milhares de anos, sentado em seu trono devorador. Cansado de tudo isso, o velho Thanos teve a ideia de transportar sua versão jovem para o futuro. Mas, ao ser arrastado contra sua vontade, só fez ferir seu ego. Uma luta iniciou e o jovem mostrou ser muito mais forte. Ele não acreditava estar cara a cara com sua versão velha, porém mudou de ideia quando foi mencionado o seu verdadeiro nome, antes nunca dito, a mais ninguém por sua mãe. Ela revelou no seu último momento de vida que o verdadeiro nome de Thanos era Dionys. O velho disse que precisava de ajuda, então buscando entender no que ele poderia ajudá-lo, é dito que ambos precisavam se unir para encontrar alguém. O jovem questiona quem, então é revelado ser a mesma que estava sendo homenageada num gigantesco monumento. Não importa o tamanho do pecado ou quão forte seja o pecador, aquele que receber o olhar de penitência do motoqueiro fantasma, cairá pesado no arrependimento. Thanos recebeu o olhar de penitência do motoqueiro fantasma e se lembrou de incontáveis atrocidades que nem foram ilustradas aqui, pois facilmente afetaria você aí que carrega alguns pecados. Pelo contrário, Thanos achou tudo tão lindo e emocionante que começou a utilizar o olhar de penitência todas as manhãs. Isso lhe abria o apetite para encarar suas refeições matinais. Após ser arrastado contra sua vontade para o futuro, Thanos descobriu durante uma refeição matinal que o motivo foi para simplesmente ajudar sua versão mais velha numa luta contra uma grande ameaça. Seu verdadeiro temor era um arauto caído. Zombando da revelação, Thanos só fez com que sua versão do futuro perdesse seu apetite. Irritado, ele se retirou e foi se preparar para a luta que estava por vir. No mesmo instante, o motoqueiro fantasma cósmico se aproxima e recolhe as sobras para alimentar um bicho de estimação que vivia no calabouço. Lá, é revelado um velho Hulk, sempre muito faminto, que se alimentou de outros super-heróis, sendo um deles o próprio Steve Rogers. Apesar de sua tremenda fome, Hulk temia Thanos e implorava para não ser liquidado. Intrigado com tudo aquilo, Thanos se retira, pois nem ele conseguiu digerir as coisas que presenciava em seu próprio futuro. Nesse momento, o motoqueiro fantasma se apresenta. Esse cara conseguiu fazer pacto com três super-entidades. E tudo começou na guerra de Thanos contra os heróis mais poderosos da Terra. Frank Castle, sendo o último homem de pé, registrou o fim de todos em seus momentos finais. Isso fez ele querer somente uma coisa, que o universo foi capaz de lhe entregar. Como Castle queria eliminar Thanos a qualquer custo, assinou um contrato e tornou-se o espírito de vingança. Centenas de anos após a beira da loucura, Castle se deparou com um devorador de mundos buscando ajuda. Galactus descobriu que não havia mais ninguém na Terra graças a Thanos, o mesmo cara que o feriu gravemente. Castle se ofereceu para ser o seu arauto e assim fez o seu segundo pacto. Juntos, eles seguiram através do cosmo, em busca de frear a aniquilação sistemática do Titã Louco. Mas, após a queda de Galactus, certo de que um não venceria o outro, Thanos ofereceu a Castle uma infinita quantidade de seres para punir. O velho Thanos prestava homenagem a seu grande amor quando foi interrompido. Uma atitude encarada como um grande insulto. Naquele templo sagrado, sua versão jovem exigia saber porque foi levado para o futuro e acabou ameaçado pelo velho que empunhava o crepúsculo de Surtur. O velho estava ansioso com algo e para a versão jovem, que há muito tempo atrás renunciou à Senhora Negra, era decepcionante ver que o velho voltou a ser obcecado. Questionado, o velho não sabia ao certo quando foi a última vez que a viu. Apenas lembra dela o esperando sem entender o próximo passo a dar. Isso foi revelado no mesmo instante que a guerra chegou e assim o impaciente jovem descobriu que foi levado ao futuro por conta de um arauto caído. Thanos não conseguia acreditar que no futuro temia um arauto a certo ponto de usar uma armadura e uma lâmina flamejante. Foi então que ele soube que o caído não tratava-se de um ser ou um homem, e sim um título. Num futuro distante, é revelado que o surfista prateado é o maior temor do Titã Louco. Sabendo do grande poder cósmico do seu oponente, Thanos uniu forças com sua versão jovem e também com o motoqueiro fantasma. Mas o surfista prateado também tinha companhia. Ele convocou uma horda de alienígenas que estava prestes a liquidar os três. No entanto, o motoqueiro fantasma usou seu poder cósmico para devastar a horda. Isso fez Thanos pensar que foi um desperdício convocar sua versão jovem, que logo percebe algo de errado enquanto o motoqueiro fantasma se gabava. Então, o surfista prateado se revela afirmando ser o fim. Thanos, que é lançado para longe, não entendia por que o surfista demorou tanto, já que acreditava ser tão poderoso. O surfista prateado diz que estava trabalhando em algo. Isso deixa Thanos curioso em saber no que seria. Então, é revelado que o motivo foi encontrar uma forma de ser digno para empunhar o Mjolnir. A história de como Noreenred tornou-se o surfista prateado você até pode conhecer. Mas, sobre a sua redenção nos portões de Asgard, você nunca a viu em nenhum lugar. Logo após isso, Thanos prometeu tomar-lhe o Mjolnir. E mesmo alegando ser difícil, o surfista concorda ao afirmar que deixaria o martelo para marcar seu túmulo. O quebra-pau inicia e o surfista prateado tinha tanta confiança que nem a força do Thanos multiplicada por dois somada a um mar alto seria páreo para detê-lo. E assim dito, o surfista prateado convocou o poder do trovão para fazer o templo de Thanos cair em ruínas. No entanto, por um breve momento, ele esqueceu do outro arauto, que certamente tinha permissão para tirar uma onda naquela sua prancha. O surfista prateado afirmou não se importar, mas não foi o que pareceu para o azar do motoqueiro fantasma cósmico. Thanos então surgiu de um emaranhado de escombros dizendo que o surfista prateado não mais venceria depois de ter liberado o que dificilmente ele seria capaz de conter. Apesar de estar empunhando o Mjolnir, Noreen Red aparentemente não intimidou o velho Hulk que se mostrou muito furioso. Tratado como um cachorrinho do Thanos, o Hulk foi capaz de jogar o surfista prateado para longe apenas com um soco. Mas aquilo somente aconteceu, pois o surfista prateado foi pego de surpresa. Já em seu segundo ataque, o Hulk claramente se desfazia ao tocar em Noreen Red. Isso também foi o suficiente para trazer Bruce Banner de volta. Em sã consciência, ele implorava para que não o deixasse ferir mais ninguém. O surfista prateado o confortava quando Thanos surge dizendo querer encerrar com a luta de uma vez por todas. Ele que afirmou não falar com Noreen ao ter uma resposta. E no fim dos tempos, o único que poderia derrotar o velho e o temido Thanos foi empalado junto com Bruce Banner. Uma luta brutal e cruel, quatro mãos em uma lâmina. Um movimento coreografado preciso e exato, dois corações negros batendo lentamente na mesma medida. Foi capaz de tirar um grande poder das mãos do surfista prateado. Nesse universo, ninguém ficou vivo para testemunhar a última batalha do rei Thanos. Tom, com exceção de um ser, que estava prestes a se apresentar. O velho Thanos então perguntou se Noreen Red lembrava o que foi dito sobre o que seria feito com o martelo. Ele deu risada, mas foi o fim. Thanos cumpriu sua promessa. E naquele templo chegou o fim de uma viagem indesejada para um e o dia mais doce para o outro. E assim, com a derrota do último caído, o rei Thanos deu o que havia prometido para sua amada morte e se apresentou vestida para um casamento. Esse é o dia que marcou muito para o Thanos, apesar de estar prestes a cair em ruínas. Nessa HQ vimos toda a jornada do Titã Louco, porém, uma coisa ainda nunca foi mostrada. O velho Thanos desacreditou ao ver a morte chegando, mas a mesma parou na entrada de seu próprio templo. Isso fez a versão jovem buscar entender o motivo. Cansado de seus jogos, ele perguntou o que mais ela queria e afirmou não haver mais nada para matar. Foi então que o jovem Thanos percebeu o que seria. Ele precisava acabar com seu eu mais velho. Esta era a sua verdadeira missão no futuro, segundo o velho Titã Louco que logo afirmou. Thanos poderia viver com sua amada Dama das Trevas somente se lhe cuidado por um outro Thanos. Era isso que a morte queria. Enquanto o velho se preparava, também justificava o prazer que sentiu pelo pequeno momento que teve ao lado de sua versão jovem, que se mostrou ansioso em acabar com tudo aquilo. O velho Thanos estava prestes a concluir sobre um erro que nunca mais cometeria, e para a surpresa de sua amada, o jovem mandou uma rajada e perguntou o que o velho realmente queria. A experiência versus a juventude, sendo a mesma pessoa, pode-se dizer que daria um empate. Porém, com opiniões conflitantes, teremos um vencedor. Foi tanta porrada que nem mesmo a morte aguentou ver o que o jovem Thanos fez a sua versão do futuro. Foi até frustrante para ele ver que um dia se tornaria um velho fraco, que apesar de arrependido, na verdade não parecia se importar como seria seu fim. Pois para o velho Thanos, aquilo era inevitável. E assim ele suplicou para que aquilo terminasse logo, mas ao ver seu eu jovem se afastar, o velho continuou implorando por seu fim. Uma grande falha de sua parte, pois rei que é rei, não implora. Enquanto a constrangida morte olhava o velho Thanos numa situação patética, uma joia do tempo danificada é revelada. A mesma então é restaurada pelo jovem que logo é lembrado. Deixando seu eu velho naquele deplorável estado, saberia então o seu futuro. Enquanto o portal se expandia em suas costas, Thanos afirmou que teria tempo suficiente para negar aquela versão de si mesmo. Um momento se passou e nada mudou para o velho que aos risos compartilha com sua amada que trazia consigo um vento frio que ambos estavam destinados. Mas Thanos percebeu que a morte não estava vestida para um casamento e sim de luto. Ele pergunta como o jovem Thanos conseguiu apagá-lo. E a resposta para o grande enigma é muito simples. Nesse maravilhoso universo, a história termina da mesma maneira como cada outra história terminou. com ela e nada mais.